Ai, tá ficando uma bolona. Ih, será que queimou, gente? Ai, quem tá ficando espumoso, não vai pra ficar assim. Gente, bateu um botão. Olá, jogadores. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Quem conseguir cruzar a linha de chegada em 5 minutos, passará pra próxima fase. E quem não conseguir, será eliminado. Vamos começar o jogo. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sou o Boa Maral. E, gente, no vídeo de hoje, eu vou tentar fazer junto com vocês um biscoitinho da série Howl G6. Ou Howl G6. Ou Squad Grim, né? Não sei qual foi o idioma que você assistiu. Pra você que não assistiu a série ainda, não tá entendendo nada, basicamente, gente, esse biscoitinho é um biscoitinho coreano que eles usam lá na Coreia pra fazer uma brincadeira ou pra comer, né? Não sei, não sei o sé, se é pra comer ou pra brincar. Mas, minha filha, a brincadeira é o seguinte, cada biscoitinho pode ter uma forma. Pode ser um círculo, um quadrado, uma estrela, um guarda-chuva. Quem assistiu a série vai entender o que eu tô falando. Aí, o desafio da brincadeira, gente, é tirar essa forma sem quebrar o biscoitinho. Aí, quem quebrar, perde. Já no caso de Howl G6, a pessoa... Aí, pra fazer esse biscoitinho, a gente vai precisar de dois ingredientes, que é açúcar e bicarbonato de sódio. Primeiro, você coloca uma xícara de arroz. Que piada porra, né, gente? Pra seguir de mim, tá aqui de homem que tá ensinando fazer um queijo mussarela. Aí, pra fazer o queijo mussarela, ele precisa dar mussarela pra fazer o queijo mussarela. Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma mussarela boa, simples e barata. Adiciona 200 gramas de mussarela. Aí, gente, eu tô com tanto medo de não conseguir acertar, porque como é um caramelo, né? Porque, basicamente, esse biscoitinho é que nem um caramelo. A gente tem que mexer, mexer, mexer. E, enfim, você não vê como é que faz o preparo, eu vou fazer junto com vocês. Mas eu tô muito preocupado de queimar, né, o açúcar. Porque o açúcar queima muito rápido. E dará tudo certo, em nome de Jesus. Então, olha, antes da gente começar a fazer o biscoitinho, eu quero que você deixe seu like. Comente qualquer coisa aqui embaixo nos comentários pra engajar o vídeo. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você já tá aqui assistindo esse vídeo, se você tá assistindo esse vídeo, porque você tá gostando. Então, se inscreva aí. E me siga no Instagram e no TikTok, que é arroba eucomaralho. Então, bora lá, né, galera? Bom, gente, a gente vai precisar de uma xícara e meia de açúcar. Mano, olha só de açúcar. Se lá na série a pessoa não morre com tiro, a pessoa morre de diabetes, né, gente? Então, gente, agora eu vou colocar o açúcar aqui na frigideira. Aí eu vou ter que ficar mexendo ele aqui até virar um caramelo. Viu, gente? Eu acho que coloquei muito açúcar pra essa frigideira, que é muito pequena. Mas, mano, se der errado... Ah, que ligou o fogão, né? Meu Deus do céu. Ah, não é isso, claro. Eu tô nervoso, gente. Se você acha que vai dar certo, comente aqui embaixo. Não engolhe o vídeo pra você saber se vai dar certo ou não. Se você tem diabetes, não faça essa receita, hein, gente? Pelo amor de Deus. Gente, eu acabei de lembrar que eu não untei a forma com manteiga ainda. Porque depois que a gente faz isso aqui, a gente tem que fazer... A gente tem que colocar esse líquido aqui pra formar o gostotinho numa forma com manteiga. E eu não coloquei manteiga ainda. Vai dar ruim isso, porque como eu vou demorar pra fazer isso, isso aqui vai secar antes de colocar na forma. Então, gente... Ah, espero que dê certo isso aqui. Espero que não esfrie tão rápido. Olha só, gente. Já tá começando a se formar aqui, ó. O açúcar ainda tá ficando coisa, olha. Aí depois tem que colocar bicarbonato de sódio, gente. Gente, quando eu lançou a história em Rádio 6, todo mundo começou a assistir, né? E eu, como sou um pouco ocupada, né, aqui, né? Porque eu tenho mais coisa pra fazer no meu dia a dia. Eu demorei muito pra assistir. Então, pra mim não receber spoiler, eu passava qualquer vídeo relacionado à série, sabe? Qualquer meme. Porque eu não queria levar spoiler, né, gente? Eu não gosto de levar spoiler. Depois que eu terminei de assistir a série, passei ninguém que tava contando mais nada sobre a série. Parece que quando a gente não assiste a série, vem um monte de gente da spoiler, sabe? É que quando a gente assiste a série, nem fala nada. Olha, gente, já virou um caramelo aqui, ó. Já tá virando um caramelo. Já virou no caso, né? Agora, a próxima etapa é colocar um bicarbonato de sódio, só uma colhezinha, um bicarbonato de sódio agora. Ai! Meu Deus, gente! Isso é rápido isso, isso é rápido. Meu Deus do céu! Meu Deus! Meu Deus! Olha a gente, não vai! Vai abrir! Essa é uma colhezinha, essa é uma colhezinha! Agora a gente mete, gente. Agora vai ficar bem clarinho aqui, ó. Vai ficar que lindo a série, amei! Olha como tá ficando aí, tá ficando uma bolona aí. Será que que queimou, gente? Olha como tá ficando espumoso, não é pra ficar assim, hein? Não é assim! Não é assim! Não! Tá dando errado! Ah! Meu Deus! Gente, tá ficando rodando! Caramba, mano! Meu Deus, gente! E agora? Tô suando aqui. Tá caindo tudo no chão, minha mãe vai me matar. Não lembro como tá ficando isso, ó. Queimou tudinho. Ah! Mano, é uma coisa tão fácil de fazer. Eu errei. Gente, olha só o estado do chão. Pingou tudo aqui. Gente, olha só o resultado da receita. Meu Deus do céu, pingou tudo no chão. Mano, olha só, gente, como virou. Quando eu coloquei o bicarbonato de sódio, parece que fez que nem um vulcão, sabe, mano? Será que tem um bicarbonato específico pra fazer isso, gente? Gente, e agora, mano? Não tenho o que fazer. Acabou o vídeo, mano. Eu não consegui fazer. Será que tem um bicarbonato próprio só pra fazer isso, gente? Só pra fazer a alimenta? Porque eu comprei o bicarbonato de sódio e de papás. Eu acho que foi isso, mano. Acho que deve ser um outro tipo de bicarbonato. Isso já depois de dois dias do vídeo. Minha mãe tentou fazer aqui. Ela conseguiu, gente. Olha só a textura. Essa aqui tinha que ficar a textura. E agora a gente vai fazer o biscoitinho. Bora ver se vai dar certo. É só um pouquinho? É só espalhar. Ah, é só um pouquinho de carne? É, um pouquinho. Tem que ficar bem rasinho. E agora a gente coloca o copo, gente, pra fazer a forma. Ai! Não sei que solta isso. Não é pra cortar. É só pra fazer uma forma que a gente vai cortar na hora. Quem assistiu a série quer fazer as coisas. Quem assistiu a série quer fazer as coisas. Ah, pinta. Que queira. Come agora. Olha. A cocazinha, né? Eu já fiquei muito triste que não deu certo a receita. Porque eu queria muito testar pra ver se tava certo mesmo, né? De tirar a formação. Então, gente, isso é pra vocês verem que eu realmente tentei, né? Porque quando a gente vê um vídeo no YouTube, uma receita, né? A gente vê, ó, é muito fácil de fazer. Aí que a gente vai fazer a receita, mano, acontece esse desastre, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo que tenha acontecido só desastre. Mas deixe seu like, se inscreva no canal. Comente qualquer coisa aqui embaixo pra engajar o vídeo. E me siga no Instagram, no TikTok, que é arroba eugomarata, tá bom, gente? Então, falou e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho